Bom, fica difícil a formulação de qualquer ideia, de qualquer pensamento depois de uma aula magna e com uma grandeza para apresentar a professora uma riqueza tão grande, profunda de pensamento, de reflexão a partir do tema central da pequena empresa, mas que avança em fronteiras do nosso pensamento da nossa reflexão, diria, do nosso sentimento em relação aos desafios que temos aí pela frente todos sabemos, eu me permita dizer, estou um pouquinho brincando eu diria que na minha formação acadêmica, eu tive muitos professores, muitas aulas e desde pequeno, o pai orienta o filho para ir para a escola, etc quero confessar aqui e declarar, até para dar os créditos devidos que nessa fase da minha vida, eu estou sendo orientado mais pelo meu filho, o Lucas Fuss que foi, teve o privilégio de estar com a professora Mangabeira no seu doutorado de submission na Law School em Harvard então, eu diria que através do meu Lucas, eu tive a oportunidade de ter aqui a melhor aula da minha formação na academia, sem dúvida muito obrigado, professor eu gostaria de pedir um pouco de paciência, professor eu vou chamar aqui a mesa, fazer parte também dessa mesa a professora Rose Mery Almeida Lopes, por favor quero dizer, a professora Rose Mery é presidente da Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas a NGEP no Brasil e também ela é representante da ICSD International Council of Small Business uma conferência mundial que acontece anualmente eu tive a oportunidade de participar em uma das sessões na Itália e agradeço muito a presença mais uma vez e eu gostaria então de abrir aqui continuar a sessão antes de abrir as perguntas eu acho que seria até oportuno para que cada um tivesse interesse em fazer perguntas aqui à mesa principalmente a partir aqui da da excelente exploração do professor Mangabeira pudesse formular um pouco captar um pouquinho aí articular um pouco o pensamento antes de formular as questões então eu gostaria de passar aqui a palavra à professora Rose Mery e na sequência ao professor Rubi por favor, com as suas considerações ao passo a passo a passo a passo a passo